Música Preste bem atenção no que nós vamos trazer pra você a partir de agora aqui no TV Shopping. Olha, é uma família tradicional que traz no seu DNA o trabalho com qualidade. E eu tenho certeza que você de Caratinga, você vai gostar demais de saborear, de poder ter a chance de conviver sempre aqui com essa família do Giorgio Gastro. Obrigado, Mário. Tudo bem com você, Diego? Graças a Deus. Tudo certinho? Tudo certinho. Olha, eu tenho certeza que Caratinga está de portas abertas, está imensamente grata por receber essa marca tão significativa que a gente conhece, entendeu? A gente já conhece de governador, Valadares, de toda a região, mas faltava chegar aqui em Caratinga. Conta pra gente essa chegada em Caratinga. Então, Mário, a chegada em Caratinga foi planejada aproximadamente três anos atrás, três anos e meio. A gente tem clientes de Caratinga que iam às nossas casas, em Valadares, em Patinga, saíam de Caratinga para poder... Eu até esqueci, falei Patinga, é verdade. É, e saíam de Caratinga para poder ir almoçar conosco em Valadares, nos sinais de semana, ou em Patinga. E aquilo nos despertou a cidade de Caratinga. E aí fomos convidados por um anfitrião da cidade, o Geraldo Carvalho, da Carvalho Imóveis. Nos convidou a conhecer Caratinga, a conhecer esse empreendimento aqui, que era o hotel. E nós aceitamos o convite dele, fomos ajustando, ajustando, veio a pandemia, aí postergamos. Mas, enfim, chegou o dia, já estamos funcionando, estamos de portas abertas. O cidadão caratingense é muito bem-vindo na nossa casa. E é isso, a gente está aqui para trazer qualidade e padrão. Verdade. Aquilo que você já conhece nas outras casas. Verdade, verdade. Olha, você de Caratinga vai ter o prazer. Porque o que eu quero te dizer? Porque quando você... Logicamente, nós estamos aqui no momento que a loja, o gastrou, o Jorge gastrou, está começando a funcionar. Mas sempre no horário, seja o almoço e o jantar. Sendo almoço de 11h às 15h, de segunda a sábado. Jantar de 18h às 23h30, de segunda a sábado. Domingo somente almoço. Domingo somente almoço. Somente almoço. Uma tradição nossa. Mas é tradição, não é verdade? E olha, e você vai se surpreender que você não tem que pagar nada a mais para ter esse serviço de qualidade à sua disposição. Porque é interessante nós falarmos sobre isso. Porque as pessoas podem... Porque quem não conhece, nós estamos chegando aqui agora, você está chegando aqui agora. Então a pessoa que não conhece, pode ser... Opa, peraí. Não. Temos pratos no menu executivo. Rapaz. Que é servido de segunda a sexta-feira. Sim. Começa em 25h90, Mário. Isso, eu sei. Então, aí é o filé de frango grelhado com vegetais. Temos salmão, saladas, filé mignon, picanha. Fica a escolha do cliente. E temos também pratos de valor agregado. Sim, sim, sim. Como camarão 3G, o bacalhau. Opa! Original. Original. Porque acima de tudo, a família trabalha com qualidade. Em primeiro lugar. É, eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial e vai ser muito sucesso aqui em Caratinga. Muito obrigado, Mário. Espero que sim. A gente fica muito satisfeito, entendeu? Então, ou seja, a repercussão, a gente já percebe. Inclusive, eu, em Valadares, porque eu gravo aqui em Caratinga, sempre, todo mês. Mas eu, em Valadares, já recebi ligação que aqui, a partir de agora, tem o Diorgio. Então, ou seja, muito bom a gente ficar sabendo de outro lugar que aqui já tem. Então, ou seja, Caratinga pode se considerar privilegiada com a família de você que está chegando e está trazendo mais um empreendimento. Muito obrigado, Mário. A gente também agradece essa recepção calorosa que estamos tendo aqui. É verdade? É verdade. É sucesso garantido. Olha, venha experimentar, venha se deliciar. Marque aí, chegue aqui, venha almoçar, venha jantar. Ó, dia, datas especiais. Pode chegar também que tenha aquele atendimento todo especial. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Jorge Gastro, aqui em Caratinga, aqui no Bristol. Vale a pena conferir, hein? Tchau, 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 tchau.